Segura na minha mão, 29 de setembro de 2005. E não alargues mais, pois eu posso te carregar até o fim desta jornada e que já está quase chegando. Olha que falta tão pouco. Quero ser o teu pai, o teu salvador e o teu irmão. É só não desanimares. Joga fora todas as ideias de querer subir de posição. Muitos estudos estão te tirando de mim. Vejo que não tens mais tempo de rezar, nem de meditar na outra vida que é eterna. Essa ninguém deveria perder, por não haver mais sofrimento ou morte. Isto eu te posso garantir, porque sou vida e não morte. Morte é este que faz te afastares de mim. O meu trabalho não é tão pesado como pensas. É sim suave e meu salário é justo. Estando comigo não terás necessidade para te aposentar. Eu sou a tua segurança, se não largares mais de minha mão. Agora, se achares que não precisarás de mim, triste ficarei, porque quem te criou fui eu. Um Deus que tudo realiza e que pode te transformar, tirando o que há de velho e dando tudo o que há de novo. O que achas? Crês em mim? Um, vês com os teus olhos todos os dias. E um é diferente do outro em vários aspectos. Numa hora pode até estar chuvoso, mas nunca deixei que o sol não aparecesse. A minha segurança está aí, bem diante de teus olhos. De repente tu dizes, oh, que dia lindo. Pois aí está, eu tenho o poder de realizar todas as coisas. Gostarias de te ver um jovem bonito ou uma jovem bonita? Basta creres em mim. Mas te peço, não apareças na minha frente seminu, porque largarei de tua mão. Escândalo não pode existir em meu reino. Nem os anjos, nem os santos vestem-se com este tipo de traje tão ridículo. Quem está por detrás de tudo isto é o meu adversário. É ele que faz tu usares brincos em todo o teu corpo. E ainda faz questão que mostres uma parte de teu corpo com essas tatuagens horríveis. Tira esta máscara e te põe diante de mim como te criei. Não jogues fora a tua vida. Cuida-te para não caíres na cilada do meu inimigo. Quem comigo está, já se pode ver. São pessoas que vêm fazendo tudo pelo mais certo e que estão sempre bem vestidos e não largam mais de minha mão. Olha que sou eu, o único que posso te dar toda a segurança. A quantidade não me importa, mas eu quero a qualidade. Desse sim, que me adoram e me respeitam. Jamais largarei um só. Isto se me quiseres. Da violência passas a ter medo. Já os que estão comigo não pensam tanto assim. Da injustiça, ficas reclamando. E que esses governantes já estão mostrando quem são. Do desemprego, lamentas, porque assim não se pode mais viver. E eu, esperando por mais operários, poucos vêm se oferecer para trabalhar na minha vinha. Olha que a messe é grande. E os operários são tão poucos. Junto com este que vem me servindo, estou pondo pessoas que vêm segurando a minha mão. E eu, já não as largarei mais, porque o fim de todas as coisas está chegando. Pensa bem. Se quiseres ter vida eterna, crê em mim. Sou o único patrão que quer ver todos os operários sorridentes e felizes pelo que irão receber. Jesus Música 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 Obrigado.